Ele está disponibilizando essa mesa para quatro pessoas, aquela mesa está inutilizada, né? Então está mantendo aqui o distanciamento também das mesas e cadeiras, conforme prevê o decreto. Então aqui está certinho. A gente sempre está seguindo direitinho o horário de funcionamento, a abertura, o fechamento e as distâncias. Sempre atento com os clientes, levando álcool nas mãos, aferindo a temperatura. Tudo bom? Nós somos da fiscalização da prefeitura. A senhora está limitando o número de pessoas na loja? No máximo duas pessoas, às vezes o marido tem que ficar do lado de fora. Cumprindo as regras, a gente consegue garantir que tudo vai continuar aberto, covid-inualmente. A pandemia deu uma segurada para logo, logo, se Deus quiser, regularizar tudo de vez. Só para mostrar, aqui a entrada fechada, fechada, só tem uma entrada, como prevê o decreto, né? Então está certinho aqui. Vocês estão mantendo o distanciamento. Parabéns, vocês estão seguindo direitinho, viu? A fiscalização de hoje foi bem tranquila, bem positiva. Nós estamos numa cidade turística, a gente acaba recebendo muitas pessoas de fora que acabam não tendo ciência do decreto. Então eu acho que a gente, orientando os comerciantes e os comerciantes orientando os frequentadores, eu acredito que a fiscalização tem esse papel, né? De orientar e manter o seguimento das normas.